Oi, gente, hoje nós vamos fazer essa margaridinha. Eu vou fazer o passo a passo. O bom é que você pode usar sobras de linha ou sobras de lã, porque ela pode ser feita também em lã, daquela lã infantil, que é bem suave e fininha, né? Pra isso, nós vamos precisar de um cortador ou uma tesoura, vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, vamos usar duas agulhas, eu vou usar 1,75 pra essa linha de textura mais grossa, e vou usar a 1,25 pra essa linha aqui do olhinho preto, que é textura 151. Então, nós vamos usar três cores de linha, ó, uma, duas, três, quatro, quer dizer, quatro cores de linha. O lacinho você pode fazer na cor que você escolheu, escolheu o amarelo, né? Pra ficar bem original a margarida. Então, vamos para o passo a passo. Nós vamos começar fazendo, assim, ó. E eu vou fazer... É... Quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro. Aqui na primeira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas, que eu já conto com um ponto. Laço a agulha e venho aqui bem aqui no orifício da correntinha, ó. Do círculo aqui. Vamos para o segundo ponto alto. E assim, nós vamos fazendo até completar os doze pontos altos. Peguei ao final, contei uma, duas na terceira correntinha. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir três correntinhas. Vamos laçar a agulha no mesmo local, nós vamos fazer mais um ponto alto. Laço a agulha nessa correntinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha e mais um ponto alto. E assim, nós vamos fazer até dar a volta toda. Dois pontos altos dentro de cada pontinho. Então, no total, nós vamos ter vinte e quatro pontos altos. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho da terceira correntinha e vou contar. Uma, duas na terceira, ó. E o fecho com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos subir três correntinhas. Vou pra esse pontinho aqui, ó, que a gente quase não vê, ó. E vou fazer dois pontos altos juntos. Fiz um e o outro. Faço um pontinho aqui vizinho. Laço a agulha. Faço dois pontos altos aqui. Um solteiro e um casado. Certo? Ó. Um solteiro, casal. Um solteiro, casal. E assim, a gente vai fazendo até dar a volta completa. Terminei a terceira voltinha e vou finalizar aqui, ó, contando. Primeira, segunda, na terceira. Eu finalizo com ponto baixíssimo. E assim, na terceira volta, eu tenho trinta e seis pontos. Certo? Agora, nós vamos pra quarta voltinha. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha. Aqui nesse pontinho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Então, já contando com as três correntinhas, eu tenho dois pontos. Vou laçar a agulha. Vou pra próximo pontinho aqui, ó. Vou fazer do um... Dois pontos altos juntos. No próximo ponto, eu faço um ponto. Laço a agulha. E aqui, eu faço dois pontos juntos, até a volta completa. Pronto, gente. Eu finalizei aqui a quarta voltinha. Já deixei a agulha aqui no terceiro ponto, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Finalizo com ponto baixíssimo. Está assim. E agora, nós vamos para a quinta voltinha. Nós vamos subir duas, três, quatro correntinhas. Vamos laçar a agulha. Aqui, ó. Nesse pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Laço a agulha. No próximo, eu fiz um ponto alto. Laço a agulha. Agora, agulha no próximo, eu vou fazer um e dois. Assim. Vou laçar a agulha. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha. No próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha. Laço a agulha. Mais um ponto alto. Laço a agulha, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Por toda a volta, nós vamos fazer esse trabalho. Cheguei aqui no final. Vou finalizar com um ponto baixíssimo e eu tenho sessenta pontos. Vamos finalizar aqui, porque nós já terminamos de fazer o rostinho dela. Essa parte aqui branca. E agora, nós vamos guardar essa sobrinha de linha aqui, ó. E a gente desce por aqui. E agora, nós vamos fazer o branquinho do olho. Nós vamos fazer seis correntinhas, assim, ó. Fizei seis, agora nós vamos fazer mais três pra subir, ó. Fazer mais apertadinha. Uma, duas e três. Laço a agulha e bem aqui na quarta. Eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço novamente. Vamos fazer ponto alto até aqui, ó. Pronto. Aqui nessa correntinha, eu já tenho um ponto alto. Vou laçar a agulha e vou fazer mais... Um... Dois... Dois... E... Três. Então, nós temos quatro pontos altos aqui dentro. Vamos laçar a agulha e aqui... Não mais naquele localzinho aqui, mas bem aqui, ó. Nós vamos fazer... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E... Seis. Ok? E finalizamos a partezinha branca do olho. Puxo assim, já deixando a linha pra gente fazer o acabamento do olhinho. Agora, nós vamos pra partezinha preta do olho. Essa daqui, ó, que eu já antecipei. Ó, essa daqui. Gente, eu mudei de cenário pra ficar melhor pra você ver. Nós vamos fazer assim. Vou usar a agulha agora de 1,25. Ó. E aí, nós vamos fazer 1, 2 e 3, 4 correntinhas. E vamos fazer 2 pra subir. Porque nós vamos trabalhar com pontos meio aqui, meio ponto. Então, bem aqui, ó. 1, 2, é ruim, né? Na terceira correntinha, nós vamos, ó, fazer 1 ponto baixo assim. Vamos laçar a agulha. Na próxima correntinha, 1 ponto baixo. A gente tem que saber direitinho os pontos pra não ficar nem maior, nem menor. A quantidade de pontos direitinho. Porque senão fica um olhinho grande e um olhinho pequenininho. E um olhinho pequenininho. Pronto. Na última correntinha aqui, eu já fiz 1 ponto. E agora, eu vou fazer mais 3, ó. 2. 3. E... 4. Pra virar. Eu vou laçar a agulha. E no primeiro pontinho, eu faço assim, ó. Pra ver se eu enxergo, porque o preto é muito ruim da gente trabalhar. Enxerguei, ó. Vou até fazer ré no vídeo todo. Tá aqui no próximo, eu fiz outro pontinho. Laço a agulha. No próximo, eu faço outro pontinho, ó. E aí, eu faço mais um pontinho bem aqui, ó. E aí, eu faço mais um pontinho bem aqui, ó. Fiz muito pequenininho. E aí, eu faço mais um pontinho. E aí, eu faço mais um pontinho. Ok. Vou uma correntinha, ó. Uma correntinha, né? Finaliza também com a linha grande pra gente fazer o...ah costura. aqui eu vou cortar, pronto, tá feitinho, ó agora nós vamos fazer o biquinho dela eu fiz 20 correntinhas, vou pular essa correntinha aqui e vou fazer um ponto baixo na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixo laço a agulha, vou fazer meio ponto alto, um, laço a agulha novamente, dois laço a agulha, vou fazer um ponto alto aqui, um, dois, três, dois, três, dois, três, quatro, eu fiz 11 pontos altos vou laçar a agulha, ó, vou vir aqui, vou fazer meio ponto laço a agulha, faço meio ponto agora eu vou fazer os pontos baixos, dois pontos baixos aí eu experimento aqui, porque o biquinho dela tem que sobrar um pedacinho, ó a gente vai colocar aqui, o tamanho tá bom agora nesse mesmo pontinho aqui, eu vou fazer mais um, tenho dois vou fazer mais um que é pra virar pro outro lado, ó três e quatro agora eu vou pra cá pra cima, ó desses pontos baixos também, eu faço um um, um e dois agora eu faço meio ponto alto aqui e mais meio ponto alto agora eu vou fazer os 11 pontos altos aqui em cima olha o boquinha dela, o bico agora eu vou fazer os pontos baixos mais um ponto baixo não, meio ponto, desculpa gente, meio ponto eu fiz dois meio ponto, agora que eu vou pros pontos baixos olha a boquinha dela, o bico só chama um boca e aí a gente finaliza bem aqui, ó já deixa também a linha pra fazer o final agora nós vamos para o lacinho gente, eu vou fazer o lacinho dela de lã mas você pode fazer de linha se você quiser e vou fazer com uma lã bem grossa eu quero ver como é que fica então, eu vou fazer uma, duas três, quatro cinco seis, sete oito, nove dez onze doze correntinhas eu quero uma ação bem grande então, eu vou fazer quinze correntinhas doze, treze quatorze quinze agora eu faço três para subir uma duas três e vou trabalhar pontos altos aqui no quarto eu já faço um ponto alto eu já faço um ponto alto laço a agulha e vou preencher todas as minhas correntinhas de ponto alto bom, pessoal, já antecipei a segunda carreirinha de pontos altos agora eu vou virar do mesmo jeito que eu virei da primeira para a segunda eu virei assim lembrando que a textura dessa linha, dessa lã é 500 e a agulha que eu estou usando é três vírgula cinco milímetros então, pronto, eu fiz assim certo? e fui preenchendo até o finalzinho de pontos altos estou na terceira carreirinha vou fazer mais uma subi três correntinhas e vou fazer pontos altos sobre ponto alto novamente até a largura que eu achar que está legal o lenço só que nessa lã aqui ela é bem mais grossa a gente vai fazer menos carreira do que se fosse com a linha pronto, pessoal com a lã eu fiz uma, duas, três, quatro com a linha que é nessa daqui eu fiz sete carreirinhas de pontos altos então, eu vou parar por aqui vou finalizar aqui assim vou guardar os restinhos de lã por aqui, ó você faz assim também e Vamos lá. Agora nós vamos para o pretinho do olho pregar do mesmo jeitinho que eu preguei aqui, ó. Nós vamos arrodeando o olhinho todo, ó. Agora a gente vira e faz o acabamento aqui, ó. Agora vamos para o olhinho branco. Vamos arrodeando o mesmo que a gente fez com o pretinho. Agora eu vou pregar o outro para antecipar o vídeo. Olha, fica assim, olha, a pontinha dele. E o outro vem aqui, ó, assim. Certo? Agora nós vamos para o bico. Nós vamos costurar por aqui pelo meio, ó. Começa daqui. Assim. Aqui eu dou um pontinho. E aí a gente faz aquele acabamento de sempre, por aqui, ó. Já dei um nozinho aqui, ó. Agora eu vou cortar. E está assim. Ó. Agora vamos para o lacinho. Agora vamos continuar. Vamos ver aqui o local do laço. Vou puxar a linha por aqui, ó. Desfio. Vou amarrar e aí a gente vai fazer o acabamento com uma agulha de tapeceiro usando outra linha. Porque essa é muito grossa, não cabe no... Na agulha, né? Então, nós vamos fazer assim. Vamos dar um pontinho aqui para não... O lacinho não ficar... Soltando. E nós vamos costurando por aqui, ó. Com cuidado para não sair do outro lado, porque a lã é de cor diferente. Nós vamos fazendo assim até chegar aqui no outro lado. E a gente dá mais um pontinho para reforçar. Pronto, gente. Eu finalizei a margarida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha. E fala para mim de onde você está assistindo esse vídeo dessa aula. Até em breve. Tchau. Vamos lá.